Música Espina Show, Espina Show Eu só quero um minuto da sua atenção Espina Show, Espina Show O show da construção Construção não! Você tá pronto? Hum, a gente nunca tá na direita Aê! Vamos lá galera, vamos começar aqui mais um programa Espina Show, tenho que pedir Para entrar no Instagram Cara, começou Ah, já começou? É, você tá sendo pago Cada minuto tá valendo, é a hora de você Pedir para o pessoal seguir Senão não tem salário Eu tô suando frio aqui, galera Se vocês puderem me seguir no Instagram Instagram, Instagram aqui ó Marceloespina.oficial Antes, mas também eu queria pedir É um like Um like é assim ó Você aperta aí embaixo aqui no seu No seu visor aí no YouTube O like, primeiro não Não, peraí, eita porra Primeiro você se inscreve no canal Se inscreveu no canal? Não inscreveu Tô ficando puto Já sei lá que episódio é esse E ainda não se inscreveu Inscreve no canal Aperta o like E ainda, se puder Deixa um comentário Porque eu te garanto Que a tua conta de luz vai baixar Se deixar um comentário Mas, e também no Instagram É o marceloespina.oficial Se vocês puderem entrar lá E fazer volume Isso é bem legal Porque eu vou dar uma receita de boa Super boa lá É isso aí Pra quem não me conhece Eu sou o Marcelo Espina O dono do meu show Olha só que ótimo Esse show é meu, né? Marcelo Espina Show E aqui, nesse episódio de hoje Eu vou falar sobre viagens Na verdade, a ideia de viagens Sempre nasceu comigo Eu sou de Sagitário E Sagitariano Um dos focos É realmente viajar E esse canal Eu abri muito também Pra pensar em viagens Como eu vou contar As minhas viagens Experiências boas Ruins Todas as vezes Que minha mãe proibiu Os meus amigos Que falaram que Eu perdi a amizade Se eu fosse viajar ou não Abri mão de tudo E tô aqui hoje Ainda com as duas mãos Beleza E aqui atrás da câmera Eu tenho a minha amiga Manu Viu? Que é pedicure E manicure Você já viu a unha Que da hora Se precisar contratar ela Também em Instagram Marceloespina.oficial É isso aí Pode mandar a pergunta Primeira, Manu Manda, manda Vou mandar as perguntas aí Dos seus fãs Tá pronto? Claro Meus fãs Eu tô de peito aberto Pra vocês Venham, venham Se inscrevam no meu canal Ah, já tá ficando chato De falar sobre isso, né? Mas tudo bem Só se inscrevam Aproveitem enquanto Tem vagas, né? Essa é a ideia Exato, exato Vai fechar as vagas, hein? Bom A primeira pergunta É Você já foi pra muitos Países diferentes? Quais E quantos? Já viajei Bastantes países, sim Muitos, muitos Entre eles Eu já viajei Pra Bahia Minas Gerais Salvador É o país também É Corta Caramba Tá, pode repetir a pergunta Por favor? Você já foi Para muitos Países Diferentes Fora do Brasil Ah, sim Sim, sim Obrigada Já fui pra alguns Países, sim Eu já fui Aqui na América do Sul Já fui pra Chile Argentina Uruguai E A Guatemala também Ah, tô brincando Guatemala não fica aqui Aqui na América do Sul Fui pra esses países Na Europa Eu já fui pra um pouco Mais de países Tive algumas experiências Como Portugal Espanha França Bélgica Holanda Escócia Inglaterra Irlanda Irlanda do Norte Mais pro Leste Polônia Bulgária Rumênia Monte Negro Sérvia Côsovo Porque pra mim Côsovo É um país Treme tudo aí Côsovo é um país Anota isso aí E também já fui pra Turquia Fui uma vez também Fui pra Jerusalém Fui pra Aquele país Onde fica o Petar Ah, e já fui pra Geórgia também Geórgia é fantástico Você costuma viajar Sozinho? Viajo bastante Sozinho Comecei viajando Sozinho Desde a minha Primeira vez E aí No decorrer Desse tempo Alguns amigos Quiseram me acompanhar Algumas viagens Pontuais Outras eu fiz amizade No decorrer Da viagem Também Mas no geral Viajo sozinho Mesmo Deixa eu só Regular aqui O som É, mas no geral Viajo sozinho Eu gosto muito Dessa independência De viajar sozinho De fazer as coisas Por outro lado Também a companhia Ela tem momentos Que elas são bem agradáveis De você poder Compartilhar aquele momento Não só com o Instagram Lógico Compartilhar com o Instagram É uma coisa fantástica Mas também ter com alguém Do lado E Que depois também Possa passar Essa mesma experiência Porque essa pessoa Que viajar com você Junto ali Ela praticamente Tem a mesma experiência Que você Legal Qual o lugar mais incrível Que mais te marcou E por quê Essa foi a mais enviada Pelos seus fãs Muito interessante Essa pergunta E eu vou responder Depois Que eu falar Que eu sou Candidato presidenciável E gostaria Que vocês notassem em mim Não, agora eu posso responder Uma viagem Que me marcou muito Foi a viagem Que eu fiz Pra Geórgia Lá eles Realmente Pegaram um ferro quente E me colocaram lá E me marcaram aqui No braço Então eu fiquei marcado Tô brincando Geórgia é realmente Um país Que me cativou muito Eu fui pra lá Pra ficar uma semana Acabei ficando um mês É um país Que fica no extremo leste europeu Ou já na Ásia Fica bem na divisa Tem gente que fala Que é mais Ásia Ou leste europeu em si Ele fica abaixo da Turquia E em cima da Armênia Tem um mapa Que vai aparecer aqui É um país muito cativante Primeiro porque É uma língua totalmente diferente Não é igual o rústico também Que tem um cirílico Que é uma coisa muito complexa Mas a escrita É como se fosse desenhos Pra nós Então a gente se sente Realmente um analfabeto Estando lá no país Mas as pessoas São muito carismáticas Prestativas E o país Ele tem alguma coisa Acolhedora Que te aconchega Quando você entra Você vai na capital Que é a cidade Chamada Tibílise Aonde tem o maior aeroporto Da cidade E ela é uma cidade grande Mas assim Comparado a São Paulo Ainda é uma cidade pequena E ele tem um misto De um bairro rico Que não seria um bairro rico Como aqui Como Jardins Ou outro Mas você vê Que já foi muito rico E agora está naquela decadência Mas ainda é considerado Um bairro rico E aí você vai Para os bairros mais simples É muito interessante E o grande Tchan da viagem É você pegar as vans E ir para o interior Porque aí você vai Naquele Naqueles Quase um tuk-tuk Não é uma van mesmo Mas bem velhinha Pegando aqueles desfiladeiros Que vai para aquela cidade Onde não tem energia elétrica Não tem nada Os animais ficam soltos Na cidade Imagina Cidade pequena Lógico Mas imagina uma cidade De estrada de terra E cada pessoa Tem seu gado Por exemplo Tem duas vaquinhas Que dão leite Para a família E tudo Então no começo do dia Por exemplo Eles abrem a porteira E a vaquinha vai dar um olho Na cidade Então ela sai Depois que tira o leite Lógico Sai e mistura com outras vaquinhas De outros E aí no final da tarde Cada dono da sua vaca Sai chamando E elas voltam Então isso aí Sei lá É uma das coisas fantásticas Que eu vi lá Entre outras assim Porque você vai lá Como um turista Mas você acaba ficando Como alguém da família Porque quando chega O carregamento de trigo Que vem o carregamento Para a cidade Então você está lá Você tem que ajudar Então você vai lá ajudar A pegar o saco de trigo E levar lá dentro E isso não é contado como Ah você é turista Não tem que fazer Você está na família E você tem que ajudar Como todo mundo tem que ajudar Então se a dona da casa Faz um bolo de futebol Ou algum outro tipo de bolo Ela também te oferece E isso não está no valor Da hospedagem assim Está em participar da família Sabe Em tirar o leite da vaca Eles batem na sua porta Aí você imagina Os mais jovens falam inglês Os mais velhos não Então é uma mímica Assim toda hora E isso vai ser fascinante Sem contar a natureza A natureza assim É maravilhosa Sabe Você tem montanhas Com cume de gelo E com a base delas De grama bem verde E vacas soltas E você pode ir andando E você pode subir Na montanha Se você tiver um acampamento Você dorme na barraca E volta E você acaba fazendo parte Então quando tem algum evento Assim na cidade Que eu digo na casa de alguém Porque não tem um bar Não tem nada Todo mundo é chamado É muito bacana A Georgia é um país Que me marcou mesmo Vale um episódio pra ela Sim Total Vale um episódio pra ela Bom A próxima pergunta é Algum local Algum país Que você não voltaria Diga qual E por que Bem Aí você me pegou Safadinho Estou brincando Não tem um país Que eu não voltaria Teve países Que eu fui E que já senti Que tava assim Nessa vida Tá ok Mas O meu lance De falar que eu não voltaria É porque tem várias experiências Tem vários pontos de vista Então quando você vai num lugar Se tua experiência é Por exemplo A gastronomia Você vai focar naquilo ali E de repente Você acaba não vendo outra coisa Ou de repente Você quer ver tudo E tem uma pitadinha De cada coisa Mas você tem um tempo Que é curto Como você vai imaginar Sei lá Ir pra Paris E queria ficar três dias Né Ou de repente Você fica lá duas semanas E acha que tá ok Mas as pessoas moram lá E é uma cidade grande E elas acham coisas Pra fazer sempre Então sempre tem coisa Pra fazer Isso eu usei Um exemplo como Paris Por exemplo Eu morei um tempo em Berlim E o tempo que eu fiquei lá Eu acho que tá ok pra mim Mas eu sei que tem muita coisa Que eu não vi lá E ainda tenho vontade de ir lá Mas não me vejo Estar lá agora Por exemplo Eu vejo talvez Voltando daqui Em alguns anos Vendo alguma coisa Então se é pra responder Eu falaria Berlim Mas não é uma cidade Que eu não voltaria Eu voltaria Mas não agora A próxima pergunta é Pra onde foi A sua primeira viagem Sozinho Internacional Qual foi a sua primeira experiência? Ufa Manu Por um momento Eu pensei que você ia falar Pra onde foi A sua virgindade Ah Ia ser complicado Né? Não é esse vídeo Vai no outro Né? Mas pode repetir Pergunta e esqueci? Qual foi A sua primeira viagem Internacional Sozinho? Minha primeira viagem Internacional Foi Eu lembro até hoje Foi pra Argentina Eu fui assim Caro e coragem Eu lembro que eu falei Até pro meu pai E meu pai Não, não vai Não sei o que Viajar pra fora é muito caro E não sei o que E eu simplesmente coloquei A mala nas costas E fui E depois eu vi Que não era tudo isso Lógico que a gente passa Alguns apertos Ou não Mas a gente acaba Virando sozinho A situação mesmo Que te coloca Te tira É só você saber Movimentar E agir Quantos anos você tinha? Bem, essa primeira vez Que eu fui Eu tinha oito Tinha oito anos Eu lembro bem Eu era bem jovem Meu pai falou Que eu não podia ir Mas eu fui mesmo assim É sério? Não, que nada Eu tinha dez Você acha que com oito Eu iria? Não Eu tinha determinado Pelo menos o O ensino médio, né? Não, o médio não O O Colegial O fundamental É Qual idade você tinha? Não, eu tinha dezoito Acho Dezoito ou dezenove Dezenove, né mãe? É, tá vendo? Minha mãe Acho que eu fui com dezenove É, foi por aí Mais ou menos Eu já era maior de idade Com certeza Mas ainda tinha o siso Tinha o juizinho Ah, eu nem tinha pensado nisso Operei depois Se eu soubesse Que era bom operar Pra contar menos bagagem Porque eles cobram por peso E ainda mais na Argentina Que a moeda é o peso Eu tinha ido Sem o siso Fica a dica É Revejam essa parte do vídeo Por favor E qual foi a última viagem Internacional que você fez? Ai, Manu Eu senti você tão informal agora Revejam essa parte do vídeo Por favor Hello Não, tô brincando Alguém cuida desse barral A última viagem internacional Que eu fiz foi 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 com o Ronaldo O Fenômeno Nas Ilhas Maldivas Foi semana passada Tava muito bacana Foi mais de 300 mil convidados A festa foi super bacana É Foi bem bacana Eu acho que é polêmico Você divulgar essa viagem Na época do Covid Volte uns meses atrás Enquanto é legalmente aceito Mas e se eu tiver que voltar? Foi pra grande Internacional Ah Ilha Vera Eu tô brincando A última viagem internacional Que eu fui Foi pra Europa mesmo Só que eu não me lembro O país O último país que eu fui Foi a Itália Ok Eu vim da Itália E lá é muito bom Lá eles comem pasta Mamma mia E falam com as mãos Ah e detalhe Quando você for pra Itália Peça uma pizza só pra você Você pedir pra dividir E você vai ver o que ela Você E a pasta que ele fala É pasta macarrão Não confundam É isso aí Macarrão galera Bom Próxima pergunta Ah tem uma coisa interessante Pra falar A última vez que eu fui pra Itália Com a minha mãe É bem rápido A gente sentou num restaurante Pra pedir uma pasta Um macarrão super gostoso E aí o que aconteceu Ela viu aquele prédio Falou assim Não só macarrão não me sustenta Macarrão, macarrão Não, não Não quero uma carne Quero uma carne E aí então Tinha um bife lá E ela falou assim Ah esse bife aqui tá bom Olha só 2 euros 50 gramas Tá baratinho Vou pedir então Esse bife aqui e tal E aí quando chegou lá Vem um bife de sei lá 300 gramas Só que era sei lá 50 gramas 2 euros Então o bife Foi tipo 15 euros Um bife Mas a gente só descobriu Depois na conta Moral da história A mãe ficou uma semana Lavando o prato Ela voltou pro Brasil Fiquei tranquilo Como está sendo a pandemia Sem os carimbos No passaporte É Tá Isso aí é uma coisa que Nossa Eu sinto muita falta Eu até Contratei um carimbador E ele vem aqui Toda segunda-feira Dá uns carimbos lá E depois sai fora Mas ele colocou outro dia Lá um carimbo da Disney Não curti não O Disney é um lugar Muito bacana Mas é que ele colocou Um falsificado Porque estava escrito lá Via Brás E aí eu não gostei Então é por isso que você pediu Meu carimbo de professora É isso mesmo Carimbo Quero de volta Próxima pergunta Você pratica turismo gastronômico Você é do tipo que viaja pra comer E o que que De alimentação Assim Gastronomicamente Te marcou positivamente O que te marcou negativamente Em relação ao sabor A gente já viu Que teve uma experiência aí Relacionada ao preço Que foi meio desagradável É Nossa Eu não tenho muito esse foco Porque geralmente Eu uso Meu pouquinho do meu dinheiro Pra poder conhecer lugares Mas logicamente Alguma coisa na viagem Eu quero comprovar de diferente Então positivamente Foi uma vez que eu fui Pra Georgia Não, não foi pra Georgia Eu fui pra Kosovo Com a minha mãe E as amigas dela E a gente foi No melhor restaurante do país E era um restaurante Tipo Muito bom Com preço muito acessível Mas é porque lá Por exemplo Pra você ter uma noção Uma pizza grande Custa 2 euros Né Num delivery Então você vai Num restaurante Super top Blaster Master Ele é tipo 20 euros O prato Então é muito caro pra lá Mas foi um restaurante Muito legal Que ele era todo Encarpetado E tinha uns Umas plantas exóticas De lá Uma década É um misto Meio de árabe Sabe Porque lá também Tem um pouco de influência Foi super bacana A comida de lá Eu lembro que eu comi Uns charutos Assim E pedi uns outros pratos Você lembra Alguma coisa ou outra Que a gente comeu Ou não, mãe? Pode comer Um pão Ah, tinha um pão Também, né Que era um pão Tipo um sírio Alguma coisa assim Muito bom Deve ser o pão sage Pode ser Muito bom mesmo Muito bom O pão e os molhinhos E tal Super bom Negativamente Em uma viagem minha Eu estava no porto E aí fui Conversar num bar Com umas pessoas E era um bar de motoclube Aí eu fiz amizade Aí eu fiz amizade com o pessoal E o pessoal falou Não Daqui uma semana Vai ter um evento Do motoclube Que vai ser super legal Você brasileiro Super bem-vindo E vamos lá E tal E aí eu peguei Beleza Fui E aí quando cheguei lá Naquele evento Foi super bacana Tinha banda tocando ao vivo E tinha o pessoal Dançando com músicas Tradicionais também E o prato de lá Era um prato com tripas Que eu não lembro o nome Mas me parecia muito Um estrogonofe E como eu não sabia também Que era de tripa Não pelo preconceito Na verdade eu até tenho Mas é que Eu simplesmente sentei e comi E quando eu já estava na metade Que veio o Constantino Que é o meu amigo lá Motoclube E aí Falou Não, sabe isso aqui É feito com tripas e tal E aí eu comecei a ver Que parecia mesmo Um babalú Sabe Negócio meio que Masca, masca, masca Aí eu deixei de comer E isso foi um ponto negativo Toda experiência valeu Mas se eu comeria de novo Qual o nome do prato Pra quem quer provar Puxa Então eu nem lembro Eu sei que é feito com tripas Você sabe o nome do prato Não, não sei Então é isso O prato chama não sei Se você chegar lá E alguém oferecer alguma coisa pra você Responda Não sei Você vai ter a melhor opção É não comendo Fica desafio aí Pro pessoal comentar no vídeo E colocar O primeiro que comentar O nome certinho do prato Ganha o prato É isso aí Eu vou estar em algum episódio Com o prato Pra você ver o prato Que você vai ganhar Ótimo Prato raso ou fundo? Fundo É seu primeiro prêmio do programa Tá bom Super prato Tá anotado Próxima pergunta Perrengues em viagens Conta pra gente Um perrengue trágico E hoje você riu ou não Da desgraça Enfim Seu maior perrengue Bem Antes de terminar a frase Eu gostaria mais uma vez Encarecidamente Que vocês Se estão curtindo Essa Essa trocação de ideia Que você Se inscreva no meu canal Que você Dê seu like Se possível Algum comentário Mesmo que for ofendendo Tá valendo Eu também gosto Então De perrengues De problemas Eu passei um Que foi muito sério Hoje eu não fico rindo Mas eu rio por dentro É Eu Eu fui Eu tava saindo De Israel E eu ia pra O Petar Nesse país Que eu ainda esqueci o nome E eu fui fazer A travessia a pé Né Então Eu não fui por uma empresa Nem nada Eu fui por conta Com mala nas costas E a coragem E aí Quando eu cheguei Na fronteira Como são países Um é judeu E o outro é muçulmano Você tem uma entrada Um pouco complicada No quesito de que A parte da Jordânia O país chama Jordânia A parte da Jordânia Quando eles vão carimbar No seu passaporte Seria bom Que eles carimbassem Não nas primeiras folhas Nas últimas Porque Possivelmente Depois pra voltar Pra Israel Você vai voltar E eles veem aquele carimbo Eles podem criar algum problema Foi isso a informação Que eu tive na época E então Eu não sei Mas pra sair Foi uma coisa Meio complicada Porque Pra sair de Israel Foi tudo ok Quando eu cheguei Na Jordânia Eles nem sabiam O que é um visto Um passaporte brasileiro Naquela época Então Ficou lá Pra ver se tinha Contato Com a embaixada brasileira Pra ver se tinha Alguma coisa de extradição Ou não Eu sei que eu fiquei Mais ou menos Umas duas horas Na fronteira Enfim Carimbaram Pedi pra colocar Uma folha No fundo do passaporte Tudo bem E eu saindo dali Imagino um deserto Um deserto Com uma Uma partezinha assim Com uns Cinco, seis táxis E é só isso Que você tem Ou você pega o táxi Ou você pega o táxi E aí eu peguei o táxi Lá E até então Pra pegar o táxi O taxista falava inglês Então a gente se comunicou Eu falei Não, quero chegar no Petar E tudo E ele me deu O valor da corrida Tudo bem Então Eu entrei no táxi E foi E no decorrer do caminho Eu fui parado Pela polícia E o taxista Desceu do carro Eu fiquei no táxi E aí Depois o taxista Voltou Pedindo um dinheiro Que eu tinha que pagar Uma propina Pra polícia Senão Eu ia estar preso E tudo mais E eu recusei De dar o dinheiro E depois ele foi Pra polícia E depois ele voltou De novo Falando que ele ia ter Que pagar Porque ele tava tomando Uma multa Porque eu não tava Querendo dar isso Então ele ia ter que Cobrar isso depois Na corrida E ficou E ficou aquele Vai Não vai E eu falei Que eu não ia pagar Nada E no final A gente acabou Indo E nesse decorrer Desse trecho De onde a polícia Nos parou Até o Petar Eu tive uma sensação Total de sequestro Porque meu vidro Do carro No banco de trás Tava fechado Eu não tinha Controle mais disso E tudo que eu falava Com ele Ele já falava Que eu não entendia inglês Então eu tive Totalmente Essa sensação Ruim Quando a gente Entrou numa cidade Que eu também Não sabia Se era o Petar Ou não Eu queria Que ele estrapasse O carro E ele continuava Circulando E falava Que eu não entendia E que eu tinha Que pagar ele No valor que era E tal E aí eu tive Que dar um grito Com ele lá Fica bem nervoso Mesmo Aí ele encostou O carro Destravou a porta Eu abri a porta E joguei o dinheiro Que eu achava Que tinha que ser pago Que era o valor combinado Então esse momento Foi uma coisa bem ruim Porque eu tive Uma sensação De como a gente É vulnerável Numa viagem Como eu poderia De repente Ter entrado Realmente Num sequestro Alguma coisa Coitado dele Porque Depois ele descobri Que eu não ia ter Dinheiro nenhum Ele ia acabar Tendo que me emprestar Uau Quem que você Mandaria pra esse lugar Falando que Tudo bem É de boas Bem Tem vários amigos Mas Eu mandaria Quem? Não Eu ia falar Que é melhor Não identificar Ah é verdade Tá vendo Você precisa de seguidores É Eu já ia falar Eu mandaria Gente Eu mandaria Um tanto de gente Porque Essa experiência Me fez crescer também Sabe Depois de tudo isso Eu aprendi Como é um sequestro E eu podia estar praticando Mas não estou Porque eu sou uma pessoa honesta E mais Tirando as brincadeiras Agora Falando sério Foi uma experiência Muito ruim Com certeza Mas o passeio Depois ele valeu Muito a pena E deu pra gente ver Eu vou fazer um programa Um dia Só sobre a Jordânia Porque Foi tão exótico Também Assim como a Geórgia Foi tão exótico A vivência que eu tive lá Pra bom e pra ruim E que seria legal Compartilhar com vocês Legal E pra finalizar A nossa entrevista Qual será A sua próxima viagem Tem algo marcado? Tenho Tenho sim Ela já está aqui Já pensando Ela que está pensando Sou eu É Eu já estou pensando Possivelmente Eu vou mandar vídeos Descendo lá pro Shuaia Pra Terra do Fogo Tenho planos Lá ainda Esse ano Não tenho exatamente A data certinha Mas está pra acontecer mesmo Vai ser uma viagem Bem bacana Eu vou Pro Uruguai Do Uruguai Eu vou Eu vou para Buenos Aires E dali eu vou Alugar um carrinho de alemã Porque é descida Então é de boa E vou descer toda Até o Final O problema Do carrinho de alemã É que Com freio é mais caro E aí eu estou pensando Isso aí Mas eu tenho medo De sair direto Pro Polo Sul Mas está beleza Porque eu acho Que se eu estiver No Polo Sul Vocês um dia Vão lembrar de mim lá Está respondido? Sim É isso aí O pessoal vai acompanhar Essa viagem então No seu Instagram Assim como as outras fotos Das viagens Que você mencionou aqui É só organizar, né? Isso Por favor, Manu Fale no Instagram Para o pessoal Que está ouvindo O seu Instagram? Por favor Marcelo Espina Ponto Oficial Au Au É isso aí Aí você fica aí Com o meu Instagram Não esquece Mais uma vez Estou sendo taxativo E chato Mas é porque Eu preciso de gente Eu gostaria mesmo Que vocês entrassem No canal E curtissem E me desse Se um minutinho De atenção Os vídeos são curtos Mas são super divertidos Eu pessoalmente gosto Bastante Então Se inscreve no canal Dá um like Faz um comentário Por favor Se você está gostando mesmo Do conteúdo Se não está gostando Também Muito obrigado Um beijo E eu vejo vocês No próximo episódio Semana que vem Fechou? Fechou 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 Vai dizer que o microfone Estava desligado Agora é depois que eu vi O meu está ligado Tá? O seu também, né? Hum Fechou Fechou Fechou